Miriam veio trazer o pequeno Diogo para mais um dia de acompanhamento médico O bebê foi diagnosticado com bronquiolite e precisou passar por uma transfusão de sangue no mês passado Agora está tudo bem com ele Alívio para a mãe, que aprovou o atendimento que recebeu aqui no hospital Esse aqui parece até particular, eu acho que melhor que muitos particular Porque ele é muito bom, nunca vi um hospital igual esse não O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente foi inaugurado oficialmente nesta segunda-feira Mas o atendimento aqui começou em dezembro do ano passado A unidade absorve a demanda de pediatria, antes concentrada no hospital materno infantil Podendo fazer o acompanhamento dessas crianças e dando um atendimento continuado Com muito mais resultado e eficiência do que era dado lá Agora é importante algo que eu não disse no meu pronunciamento O hospital da mulher, aquele hospital materno, ele vai continuar funcionando E nós vamos investir pesado nele, nós vamos fazer ali uma reconstrução Uma estrutura totalmente adaptada para as condições saudáveis ali de um bom atendimento médico O pronto-socorro aqui vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias da semana Ou seja, não para em momento algum 500 profissionais vão atender crianças e adolescentes Além disso, 12 consultórios como esse estão disponíveis para consultas médicas A capacidade do hospital da criança e do adolescente é de 146 leitos Destes, 30 são destinados para unidades de terapia intensiva Esse hospital é um hospital de alta complexidade, média de alta complexidade De forma que ele é um hospital que recebe os pacientes triados Os pacientes que já passaram no UBS, ou na UPA, ou no CAIS, no caso daqui de Goiânia O CAIS Campinas, o CAIS Nova Horizonte, que são do município Eles terão esse primeiro atendimento lá E havendo necessidade de internação, seja de enfermaria, de UTI ou de cirurgia Ele vai vir para cá Desde o dia 20 de dezembro, o hospital já atendeu 2.683 pacientes Vindos de 148 municípios do estado A administração da unidade está sendo feita por uma OS O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, também participou da inauguração Com certeza, nós trataremos em conjunto o Hospital da Criança e Adolescente Aqui do estado Porque nós temos uma demanda muito grande Para se ter uma ideia, quando eu cheguei aqui na inauguração O Dr. Ismael Alexandrino já me tinha garantido Olha, já atender mais de 3 mil crianças Dentro de mais de 3 mil, mais de 1.500 foram só de Goiânia Então a demanda é muito grande em Goiânia O Dr. Ismael Alexandrino já me tinha garantido